Pela sua estruturação, o texto 3 deve ser classificado como? Então, você observa aqui que o texto, ele apresenta argumento, ele narra alguma coisa, ele coloca ali o ponto de vista. Veja que ele informa, ele mostra para a gente, olha, um dos grandes problemas enfrentados pelos moradores das grandes cidades brasileiras é a deficiente para a estrutura de transportes. Então, aqui, eu até tinha falado anteriormente, na relação à estrutura do período, do parágrafo, sem mesmo antes observar toda a estrutura de tipologia textual, tá? Mas aqui a gente vai observar que o texto é mais informativo. E há uma declaração inicial e na sequência nós temos aqui um esclarecimento, beleza? Então, olha só, ele segue essa linha, ele coloca uma declaração inicial e na sequência uma explicação. As pessoas demoram muito tempo para se deslocarem, sem condições mínimas de conforto, tendo muitas vezes que encarar longas distâncias em pé em ônibus lotados. Esse problema tem origem em meados do século tal, e aí ele vai marcando para a gente uma relação de causa e efeito, né? Que a gente viu na questão anterior. A solução para as pessoas de renda mais baixa foi estabelecer, olha, se ele tivesse colocado assim, ó, a solução para as pessoas de renda mais baixa deve ser isso, 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 aí seria um texto argumentativo, correto? Porém, nós vemos então aqui que o texto trata de um problema, o texto trata de um tema, mas o autor não coloca a sua opinião. Por isso o texto é dissertativo e informativo. Ele não é expositivo didático, né? Ele não é descritivo, argumentativo, ele não é narrativo, tá? Então fora. Então você vai observar aí que ele é dissertativo e informativo.